Música 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 Bem vindos a mais uma série pessoal E trazendo para vocês aqui o jogo recém lançado aí The Walking Dead Mission Eu estava muito esperando por esse jogo aí pessoal Não sei vocês aí, mas acho que sim também E sem mais delongas Vamos começar aqui pessoal É três episódios aí né Bem no fundo Vamos aí iniciar o primeiro episódio Beleza Eu deixei tantas pessoas que eu amei Estou atrás Música 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 Lembrando aí pessoal que está aí em legendas portuguesa aí beleza Todo legendado Música 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 ai bom pessoal lembrando ai a vocês que essa série ai né Michonne ela não segue a série do filme beleza segue a linha de HQs então não se incomodem ai que não é spoiler ai de série beleza é a linha das HQs ai acho que é a filha dela em esse jogo segue a linha das HQs ai beleza não se preocupa ai não segue a série não vamos abrir aqui tá bom tá bom to achando muito lindo ai o jogo acho que ela tá tendo alucinação ai a Michonne eita porra toma safada tome ta tendo alucinação ai nessa parte ai eita porra eita porra eita porra toma tem dois joelhos toma 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 a gente tá correndo ali a gente aqui ai 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 Eeeh Cadê a minha espada? Agora fodeu Valeu ai, vou pegar a espada Valeu Eita moleque forte danada Vem tu Se fodeu Hahaha Tá bonito demais o game Eita Amol a minha espada aqui Essa ela tá boa Na terceira vai né Tom Vou levar de presente É Tem mais sofrimento Ei, obrigado. Ei, você tá bem? Tava tendo alucinação, aí Eita Carrega Carrega, só tem uma bala, velho Carrega, só tem uma bala Carrega, só tem uma bala Algumas horas tenho inveja dos mortos Carrega, só tem uma bala 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto